Olá galera, bom dia, TV Inácio Drone, senta o dedo no like e compartilha Direto da feira livre de Ibiabina, Ceará Estamos entrando aqui na feira, galera, feira livre de Ibiabina Muita gente, pessoal Pense numa feira animada, feira que acontece todos os dias de domingo Aqui, pessoal, que cavalo bonito aí É isso aí, pessoal, estamos aqui com o Erisvaldo das frutas orgânicas, pessoal Aí é tudo orgânico, né, meu amigo? É, folhaço todo orgânico Quanto é o cheiro verde? É dois por cinco Olha aí, galera, já vem na sacolinha, dois por cinco Aí o pimentão? É um real o pimentão Um real o pimentão Olha aí, coisa bonita aqui, galera Quanto é esse aí? Aqui é dois reais Dois reais, cada um Dois reais Dois reais O tomate é quanto? Um tomate de dez Dez reais o quilo, né? Quilo do tomate dez reais Olha a banana, a banana A banana, olha que coisa boa Olha a banana bonita Quanto é, meu amigo? É dez reais a dúzia Dez reais é natural, pessoal Banana natural Essa cebola é quanto, cebola? Uma cebola aqui tá de doze de quinze Doze de quinze o quilo É na barraca do nosso amigo Erisvaldo, galera Opa, a polpa do... A polpa do maracujá é vinte reais É um litro, né? É um litro Vinte reais E as bananas são capa de revista, meu amigo As bananas Orgânica Orgânica O jeito eu vejo na caixinha assim É orgânica Não, não, não É isso aí Meu amigo, você tem um telefone pra contato Ou só aqui na feira Quem quiser encomendar? Tem, é... Oito, oito, nove, dois, quarenta e nós, sete e nove, quarenta e nove Aí qual é o sítio que você mora? É, Jaburuna Jaburuna e Biapina Jaburuna e Biapina Tá aqui as bananas Banana natural É só natural de Biapina, né? Ah, você é aqui da... 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 Da Biapina Porque eu moro lá Meu amigo, obrigado tudo de bom, meu amigo Obrigado Bom trabalho E aí Aí pessoal Na feira livre de Ibiapina Como é seu nome meu amigo? Francisco Carvalho Francisco Carvalho aqui na feira Vendendo seu algodão doce Como é que tá meu amigo o preço do algodão? Dois reais Dois reais pra acabar louco pessoal O movimento tá bom meu amigo? Tá bom Porque o público mais As crianças né Aqui tem mais é adulto né É isso aí Tudo de bom meu amigo Bom trabalho Dois reais o algodão doce É isso aí pessoal Estou aqui na feira livre da cidade de Ibiapina Estou aqui na barraca da nossa amiga Sheila Acabei de tomar um cafezinho Com um bolo Maravilhoso Nossa amiga tem preço e tem qualidade Minha amiga Que você chega cedo aqui né Eu chego Eu chego Quatro da madrugada Eita uma receita de uma raiva É porque tem que montar né Tem que montar Aí o rapaz que ele vem Ele traz o frete Aí ele faz toda Ele monta toda a estrutura Aí eu só faço Colocar peça por peça É Aí a noite eu não durmo Dia de sábado Eu começo a trabalhar Às cinco da manhã Eu só termino hoje À uma da tarde É puxado Mais de doze horas de trabalho né Minha amiga aí Diga aí como foi o dia das mães Semana passada O dia das mães foi ótimo Eu tive muito Então Eu fiz o almoço Maravilhoso Passei Um dia com a minha Eu queria aproveitar E mandar Parabéns Para todas as mães E todos os lugares Do país Para todos os meus colegas E meus pais E os vizinhos Como Portugal né Na Itália também Que eu tenho conhecido Na Itália Na França E também Que meus colegas E Um feliz dia das mães Que esse mês inteiro Seja dedicado A todas as mães Parabéns É isso aí Aí nossa amiga Sheila Tem a barraca de lanche dela Aqui no Calçadão Da Liberdade né Calçadão da Liberdade Aqui em Biapina Junto com as Barracas das roupas Pessoal Eu queria mandar um abraço Também ao pessoal Do sindicato Os trabalhadores Da cidade Do Biapina O pessoal da concorrentura Às vezes eu vejo eles Mas Sempre tem o que tá bom Porque eles acompanham A gente É isso aí O pessoal de São José De O Bajara O pessoal de Tianguá Também frequenta muito aqui E também o pessoal Da Zona Leste De São Paulo Com vários colegas lá Conheci De meus vizinhos Também Lá em Bahia Também Tem muitos conhecidos Beijo Um abraço Maravilhoso Sigam a gente Pois tudo de bom Pessoal Chegou aqui na Ibiapina Pessoal Vem ver o merenda Aqui nos lanches Aqui da minha amiga Sheila Do Ceará De Ceará De uma passadinha Aqui O pessoal Que vem de Fortaleza Que vem do exterior Eles gostam de vir Tomar um café Aí minha amiga Você tem o cafezinho Tem o... Tem café Tem queijo Tem chupo Mas de feijo Tem o chá também Tem... Não, tudo foi só Mas tem o Guaraná Tem ação Guaraná Tem... É verdade Tá aqui nosso amigo Merendando aqui Também Gosto de bom Minha amiga Sheila Bom trabalho Ótimo trabalho A todos Tem paz Tem que desfilar Não, quando é bonito Deve Opa, bom dia Tudo bom pessoal Aqui tem qualidade E preço bom Aqui Quem quiser qualidade Meu amigo Compra, vende e troca Né meu amigo Tudo Compra, vende e troca Aqui ali Ó Pra tu ali Cortar teu cabelo Olha aí Pra cortar o cabelo É ali o pichão é de mil Só Cortar o cabelo Aqui tem é tudo Acho que tem é tudo Aqui É pá É Esse aí é de lavar carro É meu amigo É Não, isso aqui é o compressor De pintar Ah, é de pintar O compressor de pintar Cem reais Essas máquinas É quanto É Três reais Duzentos Duzentos Tresentos É de todo o preço aí Pessoal A furadeira Cento e cinquenta Cento e cinquenta Pra vender logo Pessoal Cento e cinquenta De tudo Nosso amigo Tem aqui É pá Pacão Pacão Meu amigo Obrigado Tudo bom Você quer deixar um contato Ou só aqui na feira Diga aí meu amigo O contato ou só aqui na feira Só na feira mesmo Só na feira Você é do Tianguá Aqui na Ibiapina Que ele compra Ou vende E troca Pessoal Às vezes você pode chegar aqui E se interessar em alguma coisa E viçosa E viçosa de sábado E viçosa de sábado Dia de sábado Na viçosa É a rochada da feira lá Dia de sábado É boa É de tudo Meu amigo Tem um pouco aqui Pra gente olhar bem divertido Dá pra encontrar É tudo aqui Que a gente precisa Pra Uhum Pois tudo de bom Meu amigo Bom trabalho Olha aqui Ferragem Martelo Hoje pessoal Tem milho Muito milho Na cidade de São Em Ibiapina Será Opa Bom dia pessoal Bom trabalho Olha aí galera Como é que tá de milho Hoje é promoção Milho hoje Como é que tá Minha amiga Hoje é 7 por 5 É 6 por 5 Ou seja 7 15 por 10 Hoje 7 por 5 reais 7 por 5 reais Milho da hora Milho da hora E o assado 1 é 2 3 é 5 Viu 1 é 2 3 é 5 Olha aí galera Assado na hora Meu amigo Bom trabalho Aí pra vocês Valeu Valeu Muito bom Galera O milho assado Olha Bom trabalho Olá Respından Pois bem Vamos lá Meu amigo É Música Vai Vamos lá coule É E aí, bom dia, pessoal. É a barraca da economia, pessoal. Quatro pacotes por R$10,00 e sai a R$2,50, galera. É a barraca da economia. Aqui é a barraca da economia. Você leva muito, faz um pouco. Olha isso aí. Leva muito, faz um pouco. Tudo de bom, meu amigo? Bom trabalho. Deixa pra cá, nega. Deixa pra cá. Deixa pra cá. No Sinudo, lá pra cima, tudo é mais caro. Aqui é a barraca da economia, aqui. É isso aí. Tudo bom, meu amigo? Bom trabalho, viu? Obrigado. Feira Arrochada. Pois seja.